Fala comigo, Brasil! Fala comigo fora de Brasil, porque somos Internacionations, tudo bem, minha gente? Eu espero que seja tudo joinha comigo, graças a Deus, está benção pura, sem mistura. Pra você que não me conhece, talvez seja a primeira vez que esteja passando por aqui. Eu sou o Arley, mais conhecido como Tio Arley aqui do canal, Tio Arley Artesanato. Se você ainda não for inscrito, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade que o Tio Arley postar aqui pra vocês, tá bom? Vou deixar os meus Instagrams, que são arroba, Tio Underline, o Arley. E aqui também o de cantor, pra quem gosta de ouvir o Tio Arley louvar, ok? Corre lá, segue, curte, comenta, compartilha. No de artesanato, faça, salva, compartilhe também, marca o Tio Arley que eu quero repostar vocês, tá bom? Qual passa a passo é a dica de hoje? Vim trazer aqui, ó, mais uma dica, coleção Dia das Crianças. Eu estou fazendo aqui das princesas, tá bom? Fiz Cinderela, fiz aqui da Jasmine e agora vamos fazer Rapunzel, tá, gente? É isso mesmo, né, Rapunzel, ó? Esses apliques de corte são da Be Artes KM, tá bom? Lindinho, gente, muito fofinhos, tá? E eu faço com vocês, vocês podem fazer o tema de princesa com os apliques que vocês têm ou usar tema de doce, tá? Eu fiz aqui essas combinações de cores pra combinar com o tema das princesas, ok? Esse lacinho é o laço, tá? É o laço Sheila invertido com gravatinha, tá bom? Então, lindo, fácil, rápido, lucrativo e super vendável. Então, vamos comigo ao material e ao passo a passo pra fazer esse fofo lindo de hoje, galera. Vem com o Tio Arley, então, aprender esse laço maravilhoso. Vamos lá, então? Ó, o meu biquinho de pato é o de seis centímetros, tá bom? Eu já trouxe ele aqui encapadinho, ó, de seis centímetros, tá? Vamos lá, então? Pra fazer o lacinho de cima, a base eu passo a hora que eu for fazer pra vocês, tá? Pra fazer o lacinho aqui de cima é a fita número nove, eu tô usando fita dupla, tá? Ó, a fita número nove que é de trinta e oito milímetros, tá vendo aqui? São quatro pedaços, eu tô usando duas lurex e duas gorgurão. Ambas com vinte centímetros, tá? Quatro com vinte centímetros, ok. E duas também da fita número nove, ó, duas da fita número nove com nove centímetros, tá, galera? Nove centímetros, ok? Vamos lá, então? O que que eu vou começar fazendo aqui, ó? Eu vou fazer o seguinte, a cor que eu quero que sobressaia é essa daqui, tá? Então, eu vou deixar ela pra baixo. Vou fazer o quê? Jogo lá na pontinha, olha, marcando aqui um centímetro, tá? Marco aqui um centímetro bem certinho, ó. Deixa eu virar o contrário pra vocês verem, ó. Eu preciso marcar aqui a distância certinha de um centímetro, ó. Um, ok? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um prendedorzinho e vou prender aqui no meio, ó. Certo? Vamos lá, agora o outro aqui eu faço da mesma forma, por enquanto, tá? Levo lá a distância de um centímetro. Aqui, galera, vocês já podem medir nesse, ó. Aqui não precisa nem usar a fita métrica, tá vendo, ó? Ó. Só trazer aqui bem certinho. Prontinho. Aí eu seguro aqui. Boto o prendedor também, tá? Ó. Pronto. Deixa eu virar nessa posição aqui, ó. A marcação de um centímetro vai ficar pra baixo, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Essa pontinha que tá pro meu lado esquerdo, eu vou levar lá no biquinho do lado direito, tá bom? Ó. Pego essa pontinha, levo lá no biquinho, tá? Bem no biquinho mesmo, ó. Bem certinho. Pego essa daqui também e vou levar pra cá. Porém, eu vou deixar aqui a distância de um centímetro, tá? Ó. Seguro firme aqui. Deixa eu já prender aqui assim pra facilitar. Ó, prendi tudo. Lembrando que o biquinho ali, ó, tem que ficar bem seguro. Aqui tem que ter a distância de um centímetro, tá? Vamos medir aqui um centímetro bem certinho. Ó. Um centímetro, viu, galera? Prontinho. Agora é só fazer pro outro lado. Olha, eu vou pegar essa pontinha aqui agora do lado direito e jogar pro lado esquerdo, tá? Pego essa também e faço o mesmo processo, jogando pra cá. Porém, eu vou deixar a distância aqui de um centímetro. Vendo aqui. Ó, prendi tudo. Vamos ver aqui. Agora eu já posso medir um no outro também pra ver se tá certinho. Tá vendo? Ó, um centímetro exato, viu? Exato, exato. Agora com os dois pedacinhos de nove, eu vou fazer o mesmo processo. Eu nem selei por causa disso aqui agora, ó. Coloco ponta com ponta. Venho aqui, ó, vou dar aquela queimadinha na ponta só pra unir as fitas, tá? Ó. Vem de cá. Agora eu venho de cá também, ó. E aquela seladinha unindo-as. Vou fazer o seguinte agora. Vou pegar o meu meio gravatinha e vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Eu começo no rumo do biquinho que ela vai seguir essa fita de baixo. Tá vendo aqui? Assim. Nesta posição aí eu posso voltar aqui o meu bico de pato ou prendedor segurando tudo, tá vendo? Assim. Venho aqui agora, coloco do outro lado da mesma forma. Olha. Certinho assim, tá? Solto aqui e prendo tudo com cuidado, tá, galera? Serão seis pontos. Deixa eu marcar com vocês só pra vocês verem o quanto é fácil fazer esse alinhavo. Tá? Serão seis pontinhos aqui, ó. Eu vou começar aqui, ó. Um, tá? Um. Ó, e o dois eu já pego aqui. Tá vendo? Dois. Três. A caneta não quer marcar direito. Quatro. Cinco. E o sexto eu pego tudo, os pontinhos, tá? Vamos lá? Mas deu pra vocês entenderem, né? Não vou conseguir marcar tudo certinho, porque a caneta não tá mostrando. Mas vamos lá, vocês vão pegar aqui agora, ó. Venho aqui, ó. Um, tá? Dois. Eu já pego todas as fitas aqui, ó. Tanto de baixo como de cima, tá? Um. Dois. Ok? Agora eu desço, ó. Três. Quatro. Agora eu tiro aqui esse prendedor. Ah, certo. Aqui o biquinho, tá vendo aqui? Desço com o quinto. Aqui, gente, ó. Eu posso descer com o meu alfinete e subir novamente agora aqui, ó. Seis. Pegando todas as pontinhas das minhas fitas, tá vendo? Seis pontos. Pronto. Puxei. Agora, com jeitinho, eu vou franzir aqui a minha peça. Ó, sempre ajude a peça a ser franzida pra que fique um franzido bonito, tá vendo? Olha que lindo que já fica. Ele já sai bem arrumadinho, tá? Aqui eu posso voltar com a minha agulha. Voltei com a minha agulha aqui, certo? Ó. Agora eu vou voltar mais uma vez, jogando pro meio aqui, ó. Só pra ficar bem seguro aqui, tá? Aí aqui eu posso agora fazer o seguinte. Eu vou cortar. Cortei. Olha que lindo que fica. O alinhado do outro lado é da mesma forma. Seis pontinhos também, tá? Então, vem aqui, ó. Só que desse lado eu já começo pegando os biquinhos, tá bom? Ó, um, peguei tudo. Agora aqui, como já peguei o bico, eu já posso soltar. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu desço pegando tudo aqui, ó. Cinco, tá vendo? Todas as fitas, tá, galera? Cinco. Ó. E subo com os seis. Aqui eu consegui deixar na agulha. Tá vendo? Deixa eu só pegar mais pra cá um pouquinho, ó. Deixa eu descer assim que é melhor. Ó, que vocês pegam bem mais perto aqui um pouquinho. Assim. Porque eu peguei que pegasse de baixo, então... Complica não, Tio Arley. Complica não. Me ajuda. Ó. Ok, ok. Tá vendo? Hum, franzi. Ó. Prontinho, tá vendo que lindo? Vou voltar com a minha agulha. Ok, voltei aqui com a minha agulha. Ó. Agora eu vou subir. Vou subir, não. Jogar aqui pro meio. Não peguei do jeito que eu queria. Deixa eu jogar de novo. Agora sim. Ó. Puxei. Pronto. Vamos lá. Vamos fazer a montagem do lacinho agora. Nós vamos unir os dois ladinhos dele, tá? Com a cola quente aqui, ó. Pronto, pronto. 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 Vamos continuar aqui, ó. Eu gosto de fazer assim, galera, pra que a cola dê uma aderência melhor, tá? Certo? Tá vendo aqui? Depois a gente ainda vai ajeitar o laço, tá? Lá. Prontinho, gente. Colou. Olha que lindinho que ele já fica, galera. Ele é muito fofinho. Vamos lá pra base agora. Já passo as medidas pra vocês aqui, tá? Nós vamos utilizar aqui, minha gente, o gabarito de 10 centímetros, tá? Ó. O gabarito de 10 centímetros, tá? 10 centímetros. Eu vou precisar da fita número 9 também. Aqui será um pedaço da fita número 9 com... Ó. A minha base. Deixa eu passar pra vocês que certinho a medida. Vem cá, minha filha, hein? Um pedaço com 52 centímetros, tá? Pra fazer aqui o laço cruzado. E um pedacinho com... 9 centímetros e meio pra ponta. Vamos lá? O que que eu vou fazer aqui? Eu venho aqui. Faço esse processinho, ó. Tá vendo? No gabarito mesmo, olha. Coloquei ele aqui assim. Tá vendo? Aqui onde vai passar o alinhavo. Trapassa ele de ladinho assim. Agora subo com ele reto. Jogo pra cá. Ó. Aqui eu gosto de ultrapassar meio centímetro, tá? Olha lá, ó. Vim com ela reta. Aqui eu ultrapasso meio também. E sigo apenas a fita de baixo aqui, ó. Vamos lá. Epa, deixa eu acertar aqui. Que eu deixei muito pra dentro essa fita aqui. Acontece, tá, galera? Mais na ponta aqui assim, tá? Ó. Agora vai dar certinho. Eu, hein? Pronto, Tio Arley. Ok. Segurando bem. Tô segurando tudo. Eu vou pegar a minha outra fita, ó. E vou colocar ela aqui assim, ó. Jogando um pouquinho pra dentro aqui assim. Deixando aqui a distância de um centímetro, tá? Aí eu posso prender aqui assim. E vou prender de cá pra não sair do lugar. Tá bom? Vamos lá? Seis pontos, galera. Também seis pontos aqui, tá? Ok, ok. Ó. Um. Já subo com dois aqui, ó. Dois. Certo? O três eu já pego aqui, ó. Três. Subo com o quarto. Ok. Desço com o quinto aqui, ó. E subo com o sexto. Pegando todas as pontinhas. Seis pontos, tá? Pode tirar aqui os meus prendedores. Vou tirar do meu gabarito. Aí eu derrubando as coisas na mesa. A mesa tá daquele modelo. Ó, aqui eu posso puxar pra franzir, tá vendo? Olha só como que ficou. Fica bem fofinho, tá? Dei duas voltinhas. Pego de baixo pra cima. E faço o meu arremate. Pronto. Cortei. Olha. Ajeito aqui a minha base. Agora eu já posso vir aqui, galera, ó. Taco cola quente aqui no meio da base. E venho com o meu lacinho, tá? Centralizando ele aqui, ó. Ok. Olha que legal. Centraliza ele bem centralizadinho na base. Já segura aqui assim, ó. Ajeito essas pontinhas. Aí eu corto da forma que eu quero, tá? Vou cortar aqui assim. Ó. Tá vendo? Com a tesoura bem top das galáxias. Aqui eu posso selar pra não desfiar. Ó. Viu? Sempre que for selar, use a chama azul do isqueiro, tá certo? Vamos lá fazer o acabamento agora? É bem rapidinho, como eu disse pra vocês. Viu um lacinho fácil de fazer, lucrativo. Mas como eu tô ensinando, apertador pro ladinho direito do meu laço, tá? Como eu tô ensinando passo a passo, então a gente acaba aqui, né? Demora um pouquinho a mais aqui no vídeo, porque a gente ensina com calma, né? Com paciência. Pra que vocês peguem certinho passo a passo. Ó. Aqui é opcional. Eu vou começar por cima, você pode começar por baixo, tanto fez, tanto faz, tá? Eu vou começar por cima aqui, é pra dar uma reforçada na cola. Que o laço, ele foi colado os dois ladinhos, então eu sempre gosto de dar aquela reforçadinha aqui na lateral, tá? Vem aqui assim, ó. Tá vendo? O acabamento, galera, ele é essencial no nosso trabalho, tá? Faz toda a diferença. Ajeitou. Aqui, ó. Aí você pode terminar aqui por cima, que eu vou usar um aplique, ou pode terminar lá embaixo também. Se você não for usar nada no meio dele, eu não aconselho você a terminar por cima, né? Porque vai ficar o acabamento aqui em cima, tá? Mas como eu vou usar um aplique, eu não tenho esse problema. Tá certo? Ó. Aperto aqui, tá bom? Agora eu venho aqui, ó, com um jeitinho. Eu gosto de passar a cola no meio da fita, ó. Por quê? A hora que eu descer ela aqui, ó, eu erro o bico de pato, jogo rápido, eu desço ela aqui dentro do bico de pato, assim, e dou uma apertadinha nela. A cola vai esparramar, tá? Nas lateraisinhas da fita e do bico de pato. Então vai ficar bem seguro, ó. Tá vendo? Se tem excesso de cola, já tira aqui. Vou tirar com o próprio dedo aqui, pra não ter perigo, tá? Deixa eu ficar borrada a sua cola aí. Olha. Tá vendo? Ok, ok. Ó. Olha, gente. Aqui o laço tá prontinho, galera. Agora é só calar o biscuitzinho, tá? E decorar do seu gosto. Eu vou usar a minha cola aqui. Eu tô usando essa 793, tal, da Promabond. Eu gostei dessa cola, viu? Deixa eu abrir ela aqui. Vou passar aqui no meio, ó. Tá? Dá só duas gotinhas de cola aqui, só pra firmar o aplique, pra precisar eu ficar segurando. Tá? Ó. Agora eu venho aqui e aplico. Nessa posição, tá vendo? Ó. Que gracinha, gente. Olha isso. Olha quanta fofura envolvida. Então, isso pra dar aquela secadinha básica. Eu vou decorar aqui. Eu uso aqui a cola B7000, tá? Ou você pode usar a T6000 também, pra aplicar as pedrinhas. Ou ele só assim, ele já tá prontinho. Mas eu vou colocar aqui as pedrinhas, igual eu coloquei nesse, e volto com o resultado, ok? Prontinho, olha. Coloquei os brilhinhos ali, tá? Da forma que eu queria, aqui na pontinha também. E olha só esse resultado incrível, minha gente, que ficaram. Fica lindinho. Você pode fazer com outros temas também, tá bom? É só vocês usarem aí a criatividade de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, tá? Fazendo, marquem o Tio Warly, tá bom? Lá no Insta, arroba Tio Underline Warly, que eu quero repostar o trabalho de vocês também. E me contem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa dica de hoje. Porque eu sempre digo, dica boa é o que, gente? É dica compartilhada. Então, pega essa dica, Brasil. Um cheiro no sovaco, tá? Até o próximo passo a passo. Fiquem com Deus e tchau. Obrigado. Obrigado.